Dá tempo aqui, meu diretor? Recado telespectador, diretor novo, Jairão sempre me dava um presente, viu, Bebiano? Não, ué, ué, você é percentual, ué, ué, aí... Aí, isso é um omelete, ué, ué, isso aqui pergunta, isso é um omelete, ué. Boa tarde, Nico, manda um abraço pra minha mãe que fez aniversário, dona Isabel. Manda um abraço pra minha avó Sebastiana também. Nico, vamos almoçar? Olha o Gabigol reclamando de escamelete, entendeu, o que que tem na omelete? Cebola e queijo. Quem ama cebola, né, omelete? Olha o Vinícius. Vinícius, filho do Melodia, que trabalhou aqui. Alô, Vinícius, fiz omelete pra ele lá em casa. Quer mais uma? A próxima você faz sem cebola? Ó, o cara não gosta de cebola no omelete, né? Ô, Leliane Oliveira. Bico, vamos almoçar. É Nico, bico. Até o prefeito tá me chamando de bico ali, você viu, né? Próxima. Boa tarde, meu amigo. Bico. Ah, é por causa disso aqui. Eu tava com bico mesmo. É, é. Aqui é o Christian Soares. Ô, 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 Valber, você não tem perdão não, Valber. Boa tarde, meu. O que que tá acontecendo com o Valber? Boa tarde, meu amigo. Aqui é o Christian Soares do Itaflottoni. O trabalho, como sempre, bacana. Parabéns. Deus abençoe sempre sua vida e de todos na TV Leste. Christian, tamo junto. Obrigado pela foto aí, ó. Eu fazendo parte da família aí, ó. Olha o tamanzão que eu fico na casa dele lá, Monê. Televisão grandona. Hã? Eu sou o único. Diz a mulher lá que nunca viu alguém igual a mim. Nico, manda um abraço pra minha filha, Júlia Vitória. Ah, Júlia aí, ó. Todos os dias nós almoçamos vendo o melhor jornal da hora do almoço. Vocês são nota mil. Alô, Jander. O Jander é galo doido, olha lá, ó. Tamo junto. Um beijo pra ela, Júlia Vitória. Tô olhando pra onde aqui? Pra ele. Tava olhando pra você. Eu converso com vocês, né? Oi, Nico. Ontem foi aniversário do meu esposo Wellington. Feliz aniversário. Que Deus abençoe grandemente. Balança. Vamos mandar um balança. É a Valsichelle. Balança, Wellington. É a Valsichelle. Você colocou os presentinhos. Aquilo é o que, Lamonê? Isso é um bolo, né? Você colocou os bolos ali, mas tem que comprar o bolo, tá? De verdade. Apaga a luz tudo. Aí, ô Hélito, vai ter surpresa hoje, mas vê se ele chega. Chega umas sete e meia, oito horas. Umas oito e meia, melhor ainda. É, chega para o carro normal, a moto. Não vai ficar assustado se tiver tudo apagado, não. É tudo normal. Entra normal. Não, que se entrou na sala. Parabéns. É isso aí. É bastante salgadinho, né? Próxima. Tem que ter salgadinho. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Espero que sim. Sou a Andresa, ou Andresa, Andresa de Patinga. Quero mandar um abraço para a minha rainha e querida mãe, dona Neri, que mora em Ipaba. Pode ser Neri também, né? Porque mãe deve ser homenageada todos os dias. Ah, agora você está aplaudindo, né? Alô, dona Iraçama. Tem duas semanas que eu não vejo minha mãe. Foi para a praia, não sei o quê, não sei o quê. Voltou. É, um abraço para você e toda a sua equipe. Vocês são nota mil. Isa, um beijo para você, um beijo para a sua mamãe. E a mamãe dela torna uma vida difícil, hein? Piscininha, hein? Próxima. Boa tarde para o melhor apresentador da região. Quem? Ah, obrigado. Nico, estou sempre ligadinha no seu programa. Abraço para todos vocês. A Néia de Tambacuri, né? É a Néia de Tambacuri, é ela, né? A Néia estava querendo saber se o Fantoni ia mostrar uma reportagem sobre Tambacuri. Ele mostrou. Boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Queria que você mandasse uns abraços para mim e para a minha família do Jardim do Trevo. Que Deus abençoe você sempre. Eu acabei de mandar um abraço aqui para o Trevo. Dá tempo, meu diretor? Oi, boa tarde, Nico. Gosto do seu programa. Mande um abraço para o meu primo, Miguel. Hoje ele está fazendo dois aninhos. Beijo. Adoro o seu programa. Ué! Esse neném aqui também é parente dela? Esse é um meme... Esse é um meme tradicional, né? É.